dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a garantia de direitos fundamentais de 67 famílias moradoras do município de Matipó tendo em vista o iminente risco de serem desalojadas em razão do cumprimento de mandato de reintegração de posse e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero aqui cumprimentar a todos e a todas, os trabalhadores, as famílias que estão nessa luta pelo direito, a moradia, e fazer um cumprimento especial ao deputado Durval Ângelo, membro dessa comissão, presidente, por muitos mandatos, que marcou a Comissão de Direitos Humanos como uma das comissões mais atuantes, mais emblemáticas, na luta pelos direitos e garantias individuais e coletivas aqui na Assembleia de Minas. Então, o deputado Durval, hoje cumprindo a missão como líder, não abdica, não abre mão dos compromissos que sempre teve com os trabalhadores e a população de Minas Gerais. Então, eu quero passar a palavra para o deputado e fazer aqui esses cumprimentos pela atuação que tem tido e nos inspirar, ter sido uma referência, eu hoje, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, sempre lembrando da caminhada do deputado Durval Ângelo. Deputado, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia especial aos telespectadores da TV Assembleia, que transmite para toda Minas Gerais, mas que hoje uma cidade em particular está sintonizada com a TV Assembleia, pela internet ou pelo sinal de televisão, que é a cidade de Matipó. Então, um bom dia muito carinhoso aos cidadãos e cidadãs de Matipó. Queria agradecer as palavras do jovem presidente Cristiano Silveira, se tem uma comissão que eu tenho orgulho de ter feito parte, é a Comissão de Direitos Humanos, que a presidi durante uma década e meia, e mais ainda a satisfação e alegria de ter esse trabalho tido sequência na pessoa do deputado Cristiano Silveira, que no primeiro mandato de parlamentar é uma grande revelação aqui na Assembleia por sua sensibilidade com os mais necessitados, com os mais pobres, com aqueles que têm seus direitos violados na sociedade. Uma saudação especial a esse grande líder de apoio do governo e do MDB, que é o deputado João Magalhães. E, quando eu trouxe esse problema há pouco mais de um mês aqui para a Assembleia, eu fiz uma referência a ele como filho de Matipó, e na certeza que ele estaria sensível a essa causa. Um bom dia aos servidores, funcionários da Assembleia, e, antes de tudo, uma saudação especial a vocês que estão aqui. Eu não gostaria que vocês estivessem aqui hoje por este motivo, não gostaria. Não gostaria que nenhum das senhoras, dos senhores, dos jovens aqui presentes, viessem à Assembleia para debater e discutir algo que traz tanta dor no coração de vocês. Tanta dor no coração de vocês. Preferia que vocês estivessem vindo aqui num momento mais alegre, mais festivo, e que a gente pudesse estar conversando aqui de políticas públicas, de outras questões. Mas, infelizmente, vocês estão hoje na Assembleia para debater a dor. Há pouco mais de um mês, um grupo de moradores se encontrou comigo em realeza. Eu estava realizando uma reunião, uma plenária do meu mandato, com as 20 cidades presentes. Tinha cidades da região de Divinos, da região de Manhuaçu. Então, as 20 cidades presentes. E, ao final da reunião, um grupo de pessoas falou, olha, nós, por determinação judicial, vamos ser despejados de nossa casa na próxima terça-feira. Isso era uma sexta-feira. Sexta-feira. E eu vi estampado a angústia e a dor. E eu vi alguns relatos breves, que eu até, em pronunciamento na Assembleia, citei, de gente que estava ali há tanto tempo. Mais de 50 anos. Pessoas que já tinham título de propriedade já desde o início dos anos 70. E, mais ainda, a surpresa de terem sido pegos por um processo que alguns imaginavam que já estivesse resolvido. Um processo que não teve trâmites normais, foi extinto mais de uma vez. e um pseudo proprietário que se dizia, pseudo, um falso proprietário que se dizia dono daquela área, com a determinação do juiz de Abre Campo para expulsá-los, jogar no olho da rua famílias simples, inocentes, que ali estiveram. E das mais variadas propriedade, como é num bairro qualquer. Desde propriedade mais popular até imóvel com valor maior do ponto de vista aquisitivo. Mas todos iriam para a rua. Não haveria apelação. E alguns moradores, aí eu quero dizer, que eu vou pedir à polícia para investigar, se dizendo ameaçado de um preposto de um testa de ferro do proprietário que diziam que iriam despejá-los, fazendo ameaças. E num gesto de bondade do pseudo proprietário, quem quisesse comprar o imóvel pagaria 400 reais o metro quadrado. E é interessante que esse preposto, testa de ferro, dizia também, depois da decisão judicial para manutenção das famílias, de que agora o preço ia dobrar, fazendo ameaça. Eu vou pedir ao doutor Carlo, delegado regional de Manhã Sul, vou apresentar um requerimento aqui para abrir um inquérito, para identificar esse cidadão que fez ameaça diante da decisão judicial. E eu também, como eu vou encaminhar essas notas taquigráficas para o Tribunal de Justiça, eu quero que o desembargador que lê essas notas taquigráficas, leia o que eu estou falando. Depois da decisão do desembargador do Tribunal de Justiça, esse cidadão dizia que agora o preço ia dobrar. Olha bem, as pessoas sendo punidas por lutarem pelo seu direito de litigarem na Justiça. Então, senhor desembargador, que vai ser o relator do mérito desse caso, preste atenção nisso. Depois da decisão do Tribunal de Justiça, leia essa parte. Se não for o desembargador que estiver lendo, que leia um assessor e marque isso com a canetinha amarela como perigo para dizer o seguinte, depois da decisão judicial, esse preposto, que eu vou pedir para abrir um inquérito policial contra ele, dizia que aí, em punição, o preço iria dobrar. Pois bem, eu estava me deslocando de realeza para uma reunião em Dom Cavate e, no domingo, no sábado, eu teria uma reunião em Santana do Paraíso, regional do Vale do Aço, e o tempo seria muito exíguo. E o advogado de vocês, o novo advogado, eu marquei para encontrar comigo oito horas da manhã na casa do padre de Santana do Paraíso, que eu ia tomar um café da manhã antes da reunião das nove horas. Foi o que nós encontramos lá na casa do padre Sidney, e aí a gente conversou. E eu vi que o novo advogado, que eu acho que está chegando aqui, que nós vamos chamá-lo para a mesa, colocou qual que seria o ponto de vista dele para derrubar no Tribunal de Justiça essa decisão absurda de despejo sumário. E eu quero dizer para vocês, só fica aqui de passagem, um dos primeiros conflitos que eu tive, um dos primeiros conflitos que eu tive com um juiz de Abre Campo há 12, 13 anos atrás, há 12, 13 anos atrás, que eu encaminhei para o CNJ uma representação contra ele, e ele não conversa comigo até hoje, foi exatamente porque ele estava despejando sem direito nenhum de um sítio seu em Matipó, um funcionário que estava lá, seu ou da sua esposa, que seria uma herança, que estava lá há mais, há muitos anos, ele queria colocar na rua sem nada. E eu me lembro que eu fui procurado por um vereador, o João, lá de Matipó, e eu denunciei esse juiz, ele fez os acertos todos com esse trabalhador, está bom? Corretamente, porque eu fiz a representação. Então, ele teve que fazer, ele teve que fazer o acerto com esse trabalhador. Então, são as minhas duas ocorrências em Matipó foram exatamente em situação com o judiciário. Eu acho que nós, deputados, temos imunidade, João, a deputada Ione que está aqui, é para defender o povo. Então, por isso que eu insisto nisso, que o juiz, que o desembargador que vai julgar o mérito, que a Câmara toda que vai julgar o mérito, nós vamos mandar as notas taquigráficas, preste atenção nisso. Aconteceu há 10, 12 anos atrás, eu já tive um episódio com um juiz, não eram duas, Vara, então todo mundo pode saber o nome de quem é. Eu tive um episódio, de ter que representar no CNJ, porque o juiz queria despejar arbitrariamente um trabalhador rural que cuidava da sua propriedade, eu acho que era a propriedade, eu acho até que a esposa do juiz era a prima de segundo grau da esposa do João Magalhães. Então, até isso, se eu não me engano bem, e eu peguei e tive que denunciar. Fui para a tribuna da Assembleia, denunciei o juiz, agora eu não sei nesse processo, porque como teve muitas idas e vindas, o que a gente vai fazer, mas o CNJ se torna um caminho, o Conselho Nacional de Justiça, como resolveu o problema da vez passada, pode ser que se torne um caminho. Mas, de qualquer maneira, houve bom senso, segunda, muitas vezes, a dor das pessoas não sai no processo, segunda-feira eu estive com o memorial do advogado no Tribunal de Justiça e a verdade foi restabelecida e o bom senso foi restabelecido. O advogado despachou com o juiz relator, que depois encaminhou até para outra Câmara o processo para uma Câmara originária que seria do processo da quarta para a segunda ou da segunda para a quarta, não me lembro bem, mas só sei o seguinte, hoje tem um aliminar, tem um aliminar que garante vocês na área. Vai ser julgado o mérito dessa aliminar. Então, daí que eu fico satisfeito de nós termos aqui o deputado Cristiano para ser mais um apoio para vocês, a deputada Ione, o deputado João Magalhães, porque eu também vou propor que esses quatro deputados me acompanhem para a gente ir no Tribunal de Justiça apresentar essa dor de vocês. Nós convidamos para que a comarca já abrem campo, convidamos a Câmara também, mas geralmente o judiciário, até para não ter que se posicionar em relação ao processo, costumam não vir, isso é normal, mas de qualquer maneira eles vão receber as notas taquigráficas que nós vamos mandar também para o juiz para a comarca. Eu tenho certeza que o próprio juiz pode rever essa decisão dele, vai rever, ele estava novo na comarca, ele não tinha as informações que tem agora, então eu espero que o juiz reveja essa matéria de vocês, acho que nós não podemos ter esse absurdo do despejo de vocês. E eu disse no Tribunal de Justiça, olha, então vocês aproveitem, não mandem só o camburão e a força, eu liguei, liguei para o comandante geral da Polícia Militar, eu fiz até um elogio dele em plenário, o Coronel Elber, no sentido que tem uma lei estadual que é de nossa autoria, que estabelece que em caso de despejo tem que ser reunida as condições todas, tem que reunir o pessoal, a mesa de conflito do Tribunal de Justiça também exige a conciliação, então essa questão nós temos que trazer para a mesa de conflito do Tribunal de Justiça, tem também um grupo de conflito no governo do Estado, nós temos que levar isso para lá, então tudo isso, se a decisão for mantida, tem que cumprir os trâmites legais, mas eu dizia no Tribunal de Justiça na segunda-feira a seguinte coisa, meretíssimo, se vocês mantiverem essas decisões, não mandem só o batalhão de choque e não mandem só as forças policiais e o camburão para pender a pessoa, mandem o carro de funerária também, porque muita gente só vai sair de lá morto, crianças, idosos, então mandem também os carros das funerárias, o rabecão, porque o pessoal não vai aceitar passivamente sair de suas terras, ainda mais quando um bandido desse diz que depois da decisão judicial ele ia cobrar o dobro dos moradores por metro quadrado, um bandido que falou isso, que ia cobrar o dobro, é um absurdo, é assim que eles gozam da justiça, é bom que o juiz também que vai ler, que vai ler essa nota taquigráfica, preste atenção nisso, Meretíssimo, ele disse que depois da decisão do órgão recursal, o preço do metro quadrado ia dobrar para os moradores, porque os moradores tiveram coragem de lutar para os seus direitos. Agora, vocês entendam bem, nós aqui não resolvemos as coisas na Assembleia, não, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos e agora o nosso presidente cristiano, a gente abre porta, a gente vai até os órgãos e sensibiliza, nós não temos poder de decisão, então não esperem que aqui nós vamos decidir, aqui nós estamos mostrando para Minas Gerais o problema de vocês, mas quem tem que se organizar, ter bom advogado, porque houve também muito problema com os advogados anteriores que alguns de vocês nomearam, não sei se são com todos, mas com alguns eu ouvi essa reclamação, agora vocês estão com um bom advogado, aquele senhor lá de Patinga me pareceu muito firme na questão da avaliação do processo e com muita sensibilidade, mas de qualquer maneira a solução é judicial, mas ela é de vocês também, de vocês manterem firme e falarem comigo, não mandem só o Camburão, vocês têm que manter firme e têm que mandar o Rabecão para lá, porque vocês não vão aceitar ser expulso, porque a questão da injustiça ela é maior. E aí eu estou nisso, mesmo não sendo um parlamentar votado em Matipó, porque dentro da máxima de Martin Luther King, ele dizia que a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares. Então a gente tem que estar sensível a essa causa da justiça. Eu espero que haja revisão dessa decisão na primeira instância, espero que no mérito o Tribunal de Justiça dê o direito de vocês continuarem na área e espero que esse cidadão preposto do pseudo-dono seja identificado, que o nosso delegado regional doutor Carlos o identifique e que ele tenha que se explicar por que ele está fazendo ameaça a vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dorval Ângelo. Eu quero passar a palavra para os nossos deputados João Magalhães e também aqui Ione Pinheiro que estão nos ajudando aqui nessa audiência. Mas antes de fazer aqui o convite aos convidados à mesa boa parte já se fazem presente convido aqui para compor a mesa conosco o prefeito municipal de Matipó o Walter Mageste de Ornelas seja bem-vindo também convido o presidente da Câmara Municipal de Matipó o vereador Jumar da Cunha Ferreira já está conosco também e faço o convite ao Fernando Augusto Pereira vereador de Matipó também convido o Jorge Lopes de Abreu vereador no município de Matipó o senhor Levi Ferreira de Carvalho também vereador em Matipó o senhor Luciano de Sabe Fano vereador de Matipó o Oswaldino Alves Dutra também vereador do município de Matipó a Rita Aparecida Vieira de Assis Magalhães vereadora de Matipó Roberto de Paula Teixeira vereador também de Matipó Romário Silveira de Abreu esse é meu primo vereador do município de Matipó estamos aguardando aqui a presença ainda do senhor Mauro Lúcio Santos que é o advogado das famílias o senhor Mauro Lúcio já se faz presente ah está a caminho então o senhor Mauro Lúcio chegando nós vamos também convidá-lo à mesa eu quero aqui pactuar com os colegas esperar que os nossos convidados acabarem de se acomodar pessoal quero combinar aqui como é que vai ser a dinâmica da reunião até para a gente ter uma objetividade e tirar aqui os encaminhamentos da audiência pública a deputada Ione e o deputado João vão fazer suas considerações iniciais depois eu vou passar para os convidados da mesa intervenção em cinco minutos depois a gente abre para cinco intervenções do público quem desejar aqui fazer a manifestação três minutos das intervenções do público e volta para a mesa para os encaminhamentos finais da audiência qual que é o produto que nós vamos gerar aqui dessa audiência pública como o deputado Durval um pouco antecipou na sua exposição inicial ok? porque senão a gente faz uma audiência muito longa e não faz o encaminhamento e gera aqui frutos concretos do nosso trabalho já está aqui tão presente conosco o senhor Mauro Lúcio Santos que também aqui que é o advogado das famílias vamos ajeitar aqui um espaço para o Mauro Lúcio qual a palavra deputado João Magalhães obrigado senhor presidente primeiramente quero cumprimentar aqui meus conterrâns de Matipó e quero fazer uma saudação também ao prefeito Valtinho nosso presidente o Juquinha os vereadores Oswaldinho o Levi Roberto Romário Fernandão a Rita o Jorge o Luciano presidente eu achava que essa história tinha acabado eu só tomei conhecimento dela agora quando ela veio à tona com essa decisão judicial porque eu também fui um adquirente de boa fé há 33 anos atrás eu morava em Matipó e eu também adquiri uma casa em um desses terrenos mediante o recípro então fui um adquirinte de boa fé e eu acreditava que essa celeuma já havia sido resolvida que já havia sido equacionada o distanciamento da nossa a nossa vida pública nos leva a ter dos municípios apesar de a gente estar sempre presente mas a gente fica distante dos fatos que acontecem nos municípios eu tinha quase certeza que essa questão já tinha sido solucionada há muitos anos mas quando veio à tona agora eu fiquei sabendo no plenário que eu levei até um susto eu não sabia ninguém havia me comentado ou havia me passado essa situação Duval me passou um relato breve que ele havia conversado com o delegado regional com o comandante da polícia militar e desde aquele momento nós passamos a apoiar essa causa só não entrei antes porque eu não tinha conhecimento eu achava que isso já estava equacionado ninguém me procurou ninguém me falou sobre isso mas pode contar com a gente vamos juntos tentar equacionar da melhor maneira possível vocês não podem ser prejudicados vocês também foram adquirintes de boa fé ninguém teve em momento nenhum conhecimento e tenho certeza que a maioria não tinha conhecimento que ainda existiam essas ações na justiça isso é uma briga entre dois proprietários rurais que começou há mais de 50 anos boa parte das pessoas que estão aqui hoje reivindicando seus direitos nem nascidos eram então podem contar com a gente como disse o Duval nós vamos ao tribunal de justiça onde for necessário faremos presentes para que a gente possa buscar uma solução que possa agradar a cada um de vocês tá obrigado boa tarde que Deus nos abençoe nessa caminhada obrigado deputado João Magalhães passa a palavra agora para a deputada Ione Pinheiro bom dia a todos bom dia a todos bom dia meus amigos em nome do nosso prefeito Valtinho quero cumprimentar toda a mesa aqui presente e a cada moradora aqui de Matipó Durval hoje estou tendo aqui a oportunidade de te apresentar o Valtinho que eu falo que é um prefeito corajoso que este aqui está do nosso lado Durval lutador honesto que sempre combateu a corrupção eu falo que Valtinho é aquele prefeito que foi uma campanha do Tostão contra o Milhão e é um cara de coragem raça e que defende a corrupção e fico feliz Durval de ver que hoje a sua garra essa luta sua aqui hoje de ter tomado essa iniciativa porque o que eu fico mais horrorizada nessa situação toda é a lentidão do judiciário e a falta de responsabilidade do judiciário nesse momento que eu tenho certeza que todos aqui tiveram boa fé compraram agora nós não podemos brincar com a vida dos outros para isso que existe o judiciário eu imagino a angústia a dor o que vocês têm sentido ao longo desses anos e esta falta também que eu falo de segurança vocês imaginam vocês dormem proprietário acordam sem ser proprietário não podem brincar com a vida dos outros e o judiciário gente ele existe para isso é para resolver conflitos e ele não levou em consideração nenhuma das famílias principalmente acho que vocês tem que ser ouvidos não levou a situação que ali é a vida de vocês ali que nós temos ali hoje é a vida de cada cidadão a história de vida que vocês construíram na cidade de Motipó estamos juntos podem ter certeza que vamos no tribunal de justiça vamos aonde precisar onde for preciso ir nós não vamos aceitar nós não vamos aceitar esse absurdo que querem fazer com vocês podem contar com nosso apoio com o apoio aqui da casa que com certeza estaremos juntos ao lado de vocês nesta luta obrigada a todos estamos juntos muito bem obrigado deputado Ione Pinheiro dando sequência aqui na ordem da mesa para facilitar aqui nossa intervenção vou passar a palavra para o senhor Walter Mageste Jornelas Valtim prefeito de Motipó bom dia a todos cumprimentar aqui o deputado Cristiano presidente aqui dos direitos humanos em nome dele cumprimento os demais da mesa cumprimentar meus amigos lá de Motipó que estão aqui com sono saíram bem cedo mas que vai valer a pena acho que a luta é essa como eu tenho dito algumas vezes não pode parar ouvir aqui o deputado Durval Ângelo dizendo assim a gente às vezes não tem nós não podemos definir assim como eles assim como eu poder público executivo municipal mas a gente pode abrir as portas levar até onde a gente vai conversar é o que o deputado Durval disse eles não podem definir mas ajudar levar mostrar o caminho é quem está aqui para isso e eu tenho absoluta certeza que esse grupo unido com uma força determinada acho que não vai parar agora vai até definir e realmente sair todo mundo para sempre eu tenho feito muito essa fala assim não pode parar agora se daqui a 10 15 anos é o filho de vocês que vão estar aqui daqui a 20 vai estar neto enfim é uma coisa que já vem encaminhando assim como o João Magalhães disse que ele não sabia como já tinha resolvido isso muita gente acha que já está tudo resolvido aí de repente vem de novo quantas ordens de despejo já tiveram por lá algumas outras já passaram algumas investiduras em resolver essa situação e que não tem uma lá no fim não tem aquela resolução concreta aí volta daqui a 10 anos de novo e a gente não quer esse sofrimento assim como eu havia conversado com a deputada já há um tempo assim que Adãozinho Adãozinho Garçom está por aí hoje não é um morador lá da família dele lá e assim que a gente me falou eu procurei a deputada assim para ver o caminho e o caminho era esse mesmo realmente procurar o judiciário se o judiciário definiu que não a gente tem que ir lá não é brigar a gente tem que conversar a gente tem que procurar um caminho que é o melhor para todos e eu tenho certeza que vai em nome de Jesus vai dar certo acho que problemas tem para resolver tem resolução tem saída e a saída está aqui mesmo buscando uma conversa num diálogo e que vai achar realmente uma saída para a questão de todos é o que todos desejamos e vai ter certeza disso muito obrigado pela oportunidade e agradecer aqui a Câmara por ter recebido a gente o pessoal dos direitos humanos aqui a pessoa do Cristiano por ter acolhido o nosso povo lá de Matipó aqui na situação de resolver muito obrigado e um bom dia ok obrigado prefeito Valtinho dando sequência agora passo a palavra para o senhor Jumar da Cunha Ferreira que é o presidente da Câmara de Matipó bom dia para todos aquilo que eu vim falando e deu do início quando as pessoas me procuraram e eu propus em ajudar e eu estou à disposição para todos pela a causa e é aquilo que eu falei eu estou junto se precisar de ir em qualquer lugar até no fim do mundo eu estou agarrado junto com as famílias que estão envolvidas na causa não só eu mas toda a população do município estão junto com vocês é só isso muito obrigado ok senhor Jumar da Cunha agora com a palavra o vereador Fernando Augusto Pereira bom dia a todos senhor presidente Cristiano em seu nome convivimento toda a mesa aqui presente meu colega Levi companheiro de Câmara meus amigos já de Matipó é o deputado Val Anjo fui muito feliz na sua fala deputada mas eu quero só complementar é que quando vossa excelência fala que precisa levar um rabecão semana passada eu estive na comunidade não é o desejo de todos tem gente que prefere morrer até suicidar do que sair eu ouvi isso de um pai de família ele falou assim Fernando lute por nós eu prefiro dar um tiro no ouvido porque eu não tenho mais o que fazer nós temos que lembrar e o juiz tem que lembrar que tem pessoas ali que tudo que ele construiu na vida está depositado ali é fruto de um trabalho de uma vida inteira e lembrar mais ainda deputado e os senhores presentes que ali não teve invasão não todo mundo ali comprou e pagou e às vezes a gente fala isso alguém questiona assim mas o documento é bom deixar bem registrado aqui que em Matipó no perímetro urbano 90% não tem escritura é tudo é contrato de compra e venda e quando compraram na época compraram do proprietário então é o seguinte ninguém comprou de uma fé não comprou realmente do proprietário e é do mesmo proprietário que está querendo tirar agora ou não inclusive inclusive dele inclusive dele eu até estava questionando repete isso de novo Fernando que eu acho que é importante porque essas notas taquigráficas vão ser lidas pelos desembargadores que vão julgar o mérito eu estava conversando isso com o morador acho que o Zé Geraldo quando ele me falou não tinha atinado para isso o policial do proprietário vende um lote o cara compra paga e agora ele quer reaver na justiça uma coisa que ele mesmo vendeu porque houve vendas agora recentemente então não dá para entender uma decisão dessa não tem muito mal explicado a gente sabe o seguinte quando compraram eles compraram do dono eu volto a frisar porque às vezes a pessoa questiona quando fala que alguém não conhece o problema fala assim ah mas não tinha documento é bom lembrar que 90% do perímetro urbano da nossa cidade não tem escritura não compra mesmo é recibo de compra e venda então compraram de quem de quem tinha legitimidade para vender todo mundo agiu de boa fé compraram investir dinheiro então tem gente lá deputado que ganha um salário mínimo como é que esse proprietário quer receber hoje 300, 400 reais de um metro quadrado uma pessoa que ganha um salário mínimo só dá para mal mal sustentar sua família e seus filhos então nós estamos imbuídos nessa situação tanto é que a câmara hoje está aqui com 90% dos seus vereadores presentes dois não poderiam vir por motivos de força maior senão viriam todos estamos juntos com a comunidade e achamos um absurdo nós também fomos pegos de surpresa achamos que já tinha terminado essa questão tanto é que o próprio estava vendendo o lote então eu quero dizer o seguinte que nós estamos juntos com a comunidade não vamos aceitar isso de forma alguma vamos aonde preciso for para resolver a situação é só isso e muito obrigado muito bem agradecemos aqui as palavras do senhor Fernando aproveitar que já está ali mais próximo o vereador Levi passo a palavra aqui para o vereador Levi Ferreira de Carvalho também do município de Matipó bom dia a todos que compõem o plenário bom dia a todos os colegas amigos vereadores legislativos executivos e aqui nós estamos aqui representando o povo que está sendo lesado não sei como não sei por que como a gente compra um lote e constrói e espera tanto tempo para vir uma resposta tão insignificante e uma resposta tão grande como está acontecendo ali nesta comunidade ali e nós respeitosamente como legislativo nós tenhamos de estar ao lado do povo nós estamos ali para trabalhar para o povo aonde for esta transmissão transmissão ela vai vem a tramitar transmitar transmitar ali nós estaremos estar junto com o povo ali porque é um povo ali que construir a sua casa é o bem maior que tem entendeu então nós como vereadores ali na câmara nós estamos ali sujeitos a estar fazendo ali acompanhando de perto né cada morador ali cada um que venha nos procurar para nós ajudar apoio moral para nós ajudar ali também até mesmo com com demonstração que nós estamos juntos nesta guerra e esta guerra nós vamos ganhar ela porque Deus está conosco se Deus está conosco algo bom vai acontecer com nós coisas boas vão acontecer porque nós todos já estamos unidos para um só propósito um propósito de conquistar aquilo que é de vocês para conquistar aquilo que é direito de vocês não vamos abrir mão por nada custe o que custar nós estamos juntos nesta guerra nesta guerra fria nesta guerra tranquila nesta guerra de paz nesta guerra que é onde Deus está algo vai acontecer para nós ali eu tenho certeza que o melhor está por vir eu tenho certeza que a justiça vai ser feita a justiça divina está conosco está com cada um de vocês ali e nós estamos juntos lutando implorando hoje como foi dito aqui com o nosso amigo vereador Fernando 80% não tem registro de bens ali em Matipó então poderia alguém se levantar com despejo ali nossa eu tenho amigos ali no centro que não tem registro de imóvel então os proprietários antigos podem levantar uma causa ali desapropriar também ele está com o tempo bem equivocado não sei de que maneira mas nós estamos nessa guerra e nós estamos nela nós vamos em Brasília nós vamos em qualquer lugar para lutar para o bem de Matipó para o bem daqueles que estão sendo lesados de alguma forma eu agradeço a palavra Obrigado Sr. Levi passo a palavra agora para Rita Aparecida Vieira de Assis Magalhães a resistência feminina na Câmara a presença das mulheres a senhora tem a palavra para defender a nossa causa bom dia a todos deputado Joãozinho é um prazer estar aqui hoje além de um amigo um parente prazer estar aqui e Duval que estou conhecendo agora eu te admiro porque a gente não tem que aceitar um não é a primeira coisa que a gente deveria aprender na vida nem um não é um fim pode ser o começo de uma longa caminhada de uma aprendizagem de novas conquistas parabéns por você por ter pegado essa luta Cristiano de dentro da casa a nossa deputada Ione é uma honra estar aqui junto com você te conheço sei da sua simplicidade do seu caráter da sua vontade de ajudar as pessoas tá e eu conto com esses com esses quatro uma equipe dessa e com o nosso apoio que realmente tem uma solução para essa causa eu olho para cada um daqui conheço a todos sei a história de todo mundo são pessoas trabalhadores e é uma injustiça muito grande é um absurdo a gente estar aqui para reivindicar um direito já conquistado já pago pelo seu trabalho uma conquista casa própria é uma conquista de uma vida toda é um direito da gente você comprou e pagou e a gente tem que estar aqui lutando mas parabéns para cada morador que também não aceitou um não está aqui lutando lutando com a causa que já era para ter sido ganha desde o dia que você pagou por ela mas nós estamos aqui junto com vocês o que tiver que fazer e estar junto para garantir esse direito eu tenho certeza que cada um de nós vai estar junto com vocês é uma dor conjunta cada um de nós que estamos aqui de Matipó conhece e está sentindo a dor não só nós nós estamos representando o povo de Matipó está comovendo a cidade inteira porque a gente é uma cidade pequena e conhece todo mundo e conhece o esforço que vocês tiveram para ter conquistado sua casa própria então estamos aqui junto e eu reivindico de vocês que tem uma força maior para ajudar esse povo porque é um absurdo é uma justiça muito grande é um direito que faça cumprir o direito de cada um obrigado muito bem obrigado vereadora vamos lá continuando aqui a intervenção dos vereadores agora com a palavra o Jorge Lopes de abril bom dia bom dia a todos gente o caos que nós estamos aqui hoje é a respeito desses moradores que estão sendo lesados por uma coisa que eles compraram que eles pagaram e hoje está tendo um transtorno desse tamanho contra eles então a gente quer dizer a vocês que por exemplo é onde eles estiverem a gente está acompanhando para poder dar força para eles a força vem de Deus né e Deus vai abençoar que eles vão conseguir uma coisa que eles compraram com o suor deles não é coisas de querida mal de querida né é uma coisa que a gente está vendo que o povo está sofrendo agora eu digo para eles que eu também estou sentindo sentindo também o que eles estão sentindo a gente também está sentindo mas muito obrigado muito bem agora nós queremos ouvir o vereador Luciano Sabifano pediu os colegas aí que possam trocar aqui na mesa em nome de todos os deputados aqui presentes do prefeito Walter Majeste desejo a todos aqui um bom dia a minha medicação maior aqui que eu venho em nome assim pedir pelo povo aos deputados aqui presentes que olhem com mais carinho olhem para a cara desse povo a tristeza que eles estão entendeu acho que vocês que estão aqui estão acima da gente estão no poder maior são onde é que podem abrir as portas para a gente onde é que pode dar uma alegria e voltar um sorriso nas casas dessas pessoas porque não é fácil construir um imóvel ter uma casa um lugar para você dormir saber que todo dia hoje ou amanhã você pode perder ele a qualquer momento isso não deve ser fácil para a pessoa deitar em uma cama então eu quero que vocês não que comovam mas que lutem o que vocês puderem fazer que eu já te dou já farei permiso todos vocês que estão aqui presentes pela luta aos senhores deputados que tenham que tenham sensibilidade que não deixem parar por aqui o que vocês podem dar uma alegria a essas famílias tá bom muito obrigado e tenham um bom dia obrigado vereador Luciano essa é a proposta desse nosso encontro aqui hoje não é o nosso objetivo vamos ouvir agora o vereador Oswaldino Alves Dutra também vereador de Matipó bom dia a todos bom dia seu presidente demais deputados da casa amigos e colegas vereadores lá de Matipó famílias que vieram aqui para essa causa tão nobre e justa o que a gente quer aqui hoje é buscar como o deputado Duval falou um caminho para solucionar essa causa tão grande e tão nobre de vocês o que eu quero dizer aqui é que estamos juntos e o que precisarem da gente a gente está à disposição acompanhar sempre e que vocês não se sintam desamparados nós estamos sempre do seus lados sempre para buscar o que for melhor e se Deus quiser com certeza a gente iremos conseguir essa causa tão nobre que são imóveis que pessoas famílias compraram já tem uma vida toda lutando para construir suas casas seus lares filhos alguns com dificuldades outros menos outros maiores dificuldades então assim o que a gente está tentando está buscando e quer falar para vocês que estamos juntos e pode contar com a gente muito obrigado ok dando continuidade agora passa a palavra para o vereador Roberto de Paula Teixeira eu te cumprimento senhor presidente em seu nome eu cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa eu cumprimento meu amigo irmão Adilso e em seu nome Adilso eu cumprimento as demais pessoas lá de Matipó e as demais pessoas que se encontram aqui eu quero repetir as palavras da deputada Ione nós não podemos aceitar que mexam com a vida essas pessoas de Matipó que compraram os lotes acertaram da maneira certa e hoje estão sendo a justiça está querendo despejá-los desse jeito que está aí eu quero dizer para vocês para não aceitarem eu como representante do município eu também não vou aceitar e estou junto podem contar comigo e vou repetir também as palavras do prefeito Valtinho vamos resolver isso isso para ficar resolvido mesmo muito obrigado senhor presidente pela oportunidade da palavra e um bom dia a todos muito bem obrigado Roberto ok agora mais um mais um vereador vereador Romário Silveira de Abreu bom dia a todos cumprimento o presidente Cristiano deputado João deputado Durval deputado Ione meus conterrâneos de Matipó realmente é uma situação muito complicada e que às vezes as pessoas colocam como facilidade tem que parabenizar aqui o deputado Durval Ângelo que levantou a bandeira no primeiro momento dessa 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 injustiça então como disse lá em Matipó numa reunião que a gente teve o nosso ex-prefeito Fabinho Gardinho também parabenizou o Durval pela pela atitude de levantar essa bandeira quando quando eu disse na reunião lá Durval que a situação deles eles não estão sendo cobrados 400 reais do metro quadrado lá não está sendo cobrado 800 reais porque 400 eles já pagaram quanto compraram então na verdade estão pagando de novo então dobra o valor então o pessoal já pagou os lotes a maioria já pagou e tem que deixar bem claro aqui como o deputado falou que nós da política legislativa executivo nós não temos força para poder tomar essa decisão na verdade a gente está aqui como apoio a causa e tudo mas a decisão é do judiciário então a gente precisa estar sempre acompanhando apoiando essa luta aí do advogado porque se vier uma decisão contrária fica muito difícil e às vezes vai colocar a culpa aqui no deputado Durval vai colocar a culpa aqui no deputado João nos vereadores lá de Matipó então eu acho que o passo agora é o apoio total ao advogado que pegou essa causa porque não adianta a gente vir falar palavras bonitas aqui mas sabendo da gravidade do que é realmente o tema certo então eu acho que Matipó todas as famílias são apoiam essa causa ninguém é contra essa decisão de retirar os moradores de lá então foi uma prova muito grande que tanto o prefeito quanto os vereadores na sua totalidade estão aqui junto apoiando os moradores é isso aí muito obrigado muito bem acho que nós ouvimos todos os vereadores não é isso? ok vamos ouvir agora então o senhor Mauro Luz Santos que é o advogado das famílias de Matipó bom dia a todos eu gostaria de inicialmente cumprimentar o deputado cristiano nosso presidente do trabalho os demais deputados e deputada componentes da mesa os nossos vereadores e vereadores presentes aqui de Matipó e esse esse nosso povo sofrido que vem aqui na casa do povo reivindicar os seus direitos mas eu queria começar a minha manifestação realmente parabenizando com muito carinho o deputado Valangelo porque nós tivemos eu não o conhecia pessoalmente e há dias atrás por uma solicitação do Ítalo o Ítalo que está presente uma das pessoas da comunidade lá de Matipó um dos envolvidos no problema ele me disse doutor Mauro o deputado Valangelo vai ter um compromisso na casa paroquial e em demais ambientes lá de Santana do Paraíso gostaria que o senhor fizesse um contato com ele porque ele já teve um contato aqui na realeza e ele está sensível e se dispondo a nos ajudar nesse caso aí fui a Santana do Paraíso ali pertinho de Patinga sede dos meus trabalhos da minha casa meu escritório e lá tivemos um contato muito proveitoso e o deputado do Valangelo já de pronto se colocou inteiramente dentro dessa causa dessa causa justa e histórica de todos vocês de todos nós e agora do prefeito dos vereadores dos deputados enfim de todos aqueles que queiram somar para buscar uma solução adequada para essa gravíssima situação portanto muito obrigado ao deputado do Valangelo muito obrigado ao deputado João Magalhães e os demais muito bem nós temos eu queria ter uma o fato é muito complexo eu queria saber qual que é o tempo que eu teria se eu posso fazer um histórico breve pode fazer um histórico tem tempo para isso ok então veja bem eu gostaria até de pedir se fosse possível se fosse possível projetar um dos documentos típicos da lá da das compras que os moradores fizeram porque é modelo eu vou falar vou fazer um breve resumo do que se passa desde 1962 especificamente brevemente eu farei uma síntese do que ocorre lá mas vou voltar no tempo um pouquinho mais a 1917 para registrar um episódio importante em 1917 essa mesma propriedade rural a fazenda cachoeira alegre ela tinha outros proprietários eram os militares havia lá uns coronéis uns oficiais de polícia ou do exército não há essa definição de patente no documento e Matipó não era ainda município era o patrimônio de São José de Matipó pertencente à comarca era um distrito aliás do município de Abricampo que já era comarca porque Abricampo é uma comarca muito antiga então em 1917 em 1917 houve uma compra feita pela pela câmara dos vereadores de Abricampo comprou dois cerca de dois e meio alqueires de terra desses militares e para integrar a zona urbana e ampliar a área urbana do município de Matipó nós temos essa escritura inclusive aqui em arquivo essa compra foi feita a esses militares era dessa da área que pertencia a essa pertencia a essa mesma fazenda essa mesma propriedade rural ampliou-se o município a zona urbana do município a partir dessa área inclusive depois dessa compra cuja divisão de terras não é clara para ninguém ninguém sabe dizer qual era qual eram os limites originais das terras públicas do patrimônio de São José de Matipó qual é exatamente essa área que se acrescentou em 1917 pela compra feita pela câmara municipal de abricampo para o município de Matipó e em 1962 a senhora Maria Mirtes Barbosa efetuou uma compra dessa propriedade fazenda cachoeira alegre de Altarmin Moreira da Silva era uma área a área dele efetivamente era em torno de 65 hectares de terra mas no documento uma terra sem medição uma terra como se diz lá na minha na minha terra também Luizburgo de Maiuaçu mesma região do café naquela região ali comprou-se na Bistunta fez-se uma compra avulsa sem medição sem nada e o que houve foi que no documento colocaram 18 hectares de terra 18 alqueires melhor dizendo de terra e o senhor Altamir ele segundo se esclareceu depois ele não tinha toda essa área em nome dele ele era um herdeiro de um todo que seria dividido por sete herdeiros ele tinha três céticos então o documento de compra e venda pelo preço de 2 milhões e 600 mil cruzeiros feito em 1962 quando Maria Mirce Barbosa compra de Altarmin Moreira da Silva compra-se 18 alqueires que ele não tinha porque também as terras não eram medidas a dona Maria Mirce pagou algumas dívidas de Altamir e ficou devendo o restante que ao que me consta jamais pagou também esse restante e ela ingressou com a ação no mesmo ano de 1962 da comarca de Abricampo uma ação de adjudicação daquelas terras na ação de adjudicação ela pedia que lhe fosse otorgado título de domínio da área comprada ela demandou por 18 anos e perdeu a causa por duas razões simples ninguém pode dispor daquilo que não tem se no documento custou a disposição de mais terra do que Altamir tinha obviamente ela não tinha direito de obter aquele título essa dona Maria Mirce Barbosa vem a ser avó do autor atual da ação Sovaldomiro Mendes de Almeida Neto e ele já é a terceira geração dessa autora da ação originária muito bem julgada a ação em Abricampo o recurso para o Tribunal de Justiça foi parar no Supremo Tribunal Federal e ela teve um insucesso na ação perdeu a causa perdeu a causa e voltou em 1982 20 anos depois com uma nova demanda desta vez ela pedia indenização indenização porque efetivamente ela pagou parte dessas terras ela pagou ao banco quitou a hipoteca que o Altamir tinha em nome dele pagou dívidas de particulares tinha os documentos então ela reivindicou uma indenização essa indenização tramitou de 1982 houve o ganho de causa em primeira instância todos os recursos depois liquidação de sentença e ao final houve a adjudicação das terras que terras eram em torno de 65 hectares de terra em fazenda de lavoura e pastos plantio de café e pastos e benfeitorias construções edificações é muito importante a gente prestar atenção nessas palavras edificações benfeitorias edificações mencionadas no documento de 1962 até então benfeitorias edificações era curral a sede da fazenda e algumas benfeitorias que em qualquer terreno rural se tem essas palavras benfeitorias edificações estão sendo usadas hoje para levar 67 casas que vocês estão vendo ali benfeitorias pode ser um chiqueiro e um curral edificações pode ser também um chiqueiro um curral é uma casa mas pode ser mil ou um milhão de casas não é isso? está no plural então hoje todas as casas que os senhores estão observando e aí as faixas que os moradores fizeram no movimento lá na cidade estão sendo mostradas estão sendo mostradas aí as casas adquiridas construídas pagas com o suor de todos que aqui estão e de alguns mais que não puderam vir olha a idade dessa construção não é preciso ser perito para verificar que há construções aí de 30 40 50 anos atrás entretanto como a palavra como dentro das palavras cabe aquilo que a boa fé consiga encaixar e não digo que ninguém esteja de má fé mas talvez a ocasião propicia ambições um pouco desmedidas e essas ambições desmedidas nós estamos verificando de fato não é? muito bem na fase de execução do processo de liquidação na liquidação do processo de idealização chegou-se a um valor que hoje atualizado aproxima de uns 2 milhões e 800 mil reais o dinheiro de hoje atualizado com correção monetária e juro é mais ou menos a expressão monetária exclusivamente monetária do que foi a compra em 62 menos de 3 milhões de reais correspondente a duas ou três dessas melhores casas aí só que a fazenda já foi a fazenda já foi arrematada não é? os familiares de dona Mirtes Maria Mirtes Barbosa receberam essa adjudicação nos idos de 2004 aproximadamente a primeira vez que se teve no cartório de registro de imóveis de abricampo um registro público informando de uma constrição de uma penhora de um impedimento de venda daquele imóvel que era a fazenda foi em abril de 94 as compras realizadas aqui já datavam de 20 ou 30 anos atrás a maioria das compras se deu entre 77 e 83 84 mais de 10 15 ou 20 anos depois da maioria das compras surge o primeiro ato efetivo da justiça ao mandar ao expedir o mandado de penhora que foi registrado no cartório de registro de imóveis de abricampo a partir daí da penhora do bem e da notícia da penhora desse bem de se levar a essa penhora a conhecimento público a de se conferir a essa penhora a oponibilidade contra todos em latim se diz oponibilidade erga homens aquilo que torna-se público e que ninguém pode ignorar que exista é o registro da penhora isso aconteceu em 1994 até então as pessoas vinham comprando as suas os seus lotes edificando ampliando fazendo melhorias benfeitorias e residindo lá isso era público e notório não houve nenhuma providência efetiva para embargar uma obra era como se alguém pensasse que quanto pior melhor quer dizer quanto mais agregar mais a gente pode amanhã ou depois adquirir com o suor alheio não é assim que as coisas devem funcionar não é assim que recomenda recomendam os bons princípios de modo que foi então realizada essa penhora anos depois de vários recursos embargos à execução embargos à arrematação recursos vários se chegou então a expropriação aí nós tivemos dona Maria Mirtes Barbosa cuja memória dela e de todos que se passaram por esse processo recebe o mais profundo respeito da nossa parte não é não temos nenhuma intenção e não faremos isso de desrespeitar a memória de ninguém e nenhuma pessoa aqui mas no desdobrar do processo houve então essa arrematação e aí a própria dona Maria Mirtes se apropriou daquilo que a justiça lhe entregou os terrenos rurais e essa parte já urbanizada há muito tempo que o município de Matipó vem historicamente por vários documentos eu tenho vários aqui afirmando que se trata de área pública que não se tem a exata definição das divisas originárias dos terrenos do patrimônio de São José de Matipó o terreno originário a aquisição depois de dois alqueires e meio e depois os limites da fazenda não há essa definição jamais se fez um trabalho sério de topografia ali de levantamento topográfico medições corretas nenhum desses processos teve uma perícia séria portanto a todos que eu indaguei na cidade nenhuma pessoa foi capaz de dizer com muita clareza quais eram os limites dos terrenos públicos originais do patrimônio quais são os limites daquela área agregada adquirida em 1917 lá dos coronéis e onde de fato começa o limite entre essa área adquirida em 1917 e a área da fazenda Cachoeira Alegre isso é muito nebuloso para todo mundo e evidentemente nós vamos provocar que isso ocorra que ocorra um levantamento sério que isso seja feito de uma maneira a que ninguém possa ter dúvida porque o município em várias manifestações o próprio juízo de primeira instância pode rever e solicitar essa perícia nós temos que provocar isso num processo tá é preciso que seja provocado num processo e aí se faça esse ou poderia se por exemplo houvesse um um impulso e o o interesse do prefeito prefeito presente nós já tivemos várias manifestações do prefeito no sentido sempre de somar também todas as manifestações vamos conversar vamos tentar uma composição vamos tentar uma solução talvez o município pudesse até ter iniciativa desse levantamento eu acho que isso é uma coisa que pode ser conversado mas a primeira medida saber exatamente as dimensões do terreno originário do patrimônio de São José do Matipó definir a localização e as medidas e confrontações exatas daqueles dois e meio alqueires de terra adquiridos em 1917 pela Câmara Municipal de Abricampo e agregada ao município de Matipó quando foi emancipado onde efetivamente começa a linha divisória entre a das terras da fazenda Cachoeira Alegre com essa área adquirida em 1917 a partir daí as coisas se clareiam um pouco porque o município historicamente vem se manifestando no processo por seus procuradores afirmando que essa área onde estão as casas é uma área pertencente ao município é terreno público e se não era público eu acho estranho também que alguém agora possa levar o posteamento os asfaltos a rede pluvial a rede de esgoto tudo que o município de Matipó agregou ali em termos de equipamento e aparelamento urbano a área está urbanizada é uma área só que a gente podia fazer aí uma correção não é São José é São João do Matipó está o nome originário do povoado São João do Matipó não São José então nas notas taquigráficas onde tiver São José corrija-se São João do Matipó tá perdoem aí pela falando sem consultar a gente acaba cometendo alguns erros não, mas está ótima a explicação São João de Matipó patrimônio de São João de Matipó que agregou essa área em 1917 muito bem então quando esse processo de indenização a ação de indenização estava havia sido iniciada em 1982 quando foi em abril de 93 a autora daquela ação sentiu a necessidade de pedir uma medida cautelar a medida cautelar seria até viável uma medida cautelar de arresto de bens mas pediu-se um sequestro o sequestro não era cabível porque ela não mais disputava um terreno certo mas disputava buscava o reconhecimento de um crédito genérico poderia ser pago satisfeito com qualquer bem do devedor mas buscou-se a ação de sequestro e na ação de sequestro que teve início em 93 foi julgada em 99 então em 99 o doutor juiz da comarca o doutor Marcos Vinicius ele mandou pela primeira vez lá em 99 quer dizer 15 20 anos 25 anos a partir da maioria das compras feitas já de boa fé com justo título com contrato de compra e venda pagamento realizado aí vem um depósito esse depósito ele é singular é uma coisa estranha porque é como se a partir do depósito o passado fosse apagado como se aquele depósito fizesse com que todos os compradores de boa fé todos os seus títulos perdessem a validade sem processo sem serem citados não há nenhum processo contra ninguém que aqui está não há nenhum processo contra quem é proprietário dessas casas eles jamais foram demandados a demanda corre entre A e B e você atinge o patrimônio de C em resumo é isso veio essa medida então cautelar de sequestro 93 julgada em 99 quando se descobriu que lá haviam dezenas de casas havia dezenas de casas com seus moradores então fez lá uma lista fez uma lista oficial de justiça foi na casa de cada um com uma lista fulano de tal rua tal número tal assina aqui nenhuma citação nenhum chamamento em juízo para se defender para exercer o contraditório e a ampla defesa nada disso você agora é depositário tudo bem não é? o que que isso altera na minha história? eu comprador que comprei paguei tem justo título tem boa fé vou ser transformado num determinado momento sem a minha participação a um mero depositário o depósito não serve a isso nunca foi esse instituto mas fez-se o depósito prosseguiu-se essa ação depois da sentença houve uma decisão também absolutamente inusitada foi feito um pedido e o juiz entendeu de conferir um chamado caráter satisfativo a essa ação cautelar isso significa que uma ação que surgiu acessória da ação principal só para fazer a apreensão daquele daquele imóvel passou a ser usada para desapropriar nunca ninguém teve essa ideia nunca ninguém se valeu de uma ação de sequestro para desapropriar ninguém isso é absolutamente inusitado e não é essa função da ação cautelar de sequestro essa mudança veio depois da sentença não foi pedido esse efeito satisfativo não está na lei não está em lugar nenhum mas a ação principal acabou e a ação cautelar de sequestro vem prosseguindo até hoje quando dela surgem 67 mandados de desocupação naturalmente é uma situação que não é prevista em lei essa situação não é admissível conferir esse efeito satisfativo a uma ação cautelar que tem sobrevida enquanto dura a ação principal extinta a ação principal e extinta-se a cautelar mas a gente compreende que todo mundo queria resolver a situação de certo modo querer resolver a situação entendendo que essas casas estão nas terras em parte das terras da fazenda os herdeiros vem reivindicando enquanto a justiça for permitindo que se faça o depósito ordenar a desocupação é a terceira ordem o prefeito até mencionou isso que é a terceira ordem de desocupação já houve ordem de desocupação no passado entretanto ninguém conseguiu resolver a seguinte equação é justo que alguém que tenha tido um crédito que tenha satisfeito 95% 99% desse crédito crédito que originalmente era o que seria hoje uns 3 milhões de reais que já recebeu as terras da fazenda ou seja recebeu 95% 99% do crédito agora pegue imóveis que representam 10, 20, 30 vezes aquele crédito todo agora nas outras reintegrações de posse o senhor poderia informar como que elas foram suspensas elas foram suspensas porque o autor não deu prosseguimento ele pediu ao juiz requereu ao juiz que as pessoas fossem notificadas para desocupar elas foram notificadas e permaneceram onde estão como devem permanecer porque não eram parte do processo nunca foram citados nunca fizeram tiveram oportunidade de exercer a defesa do contraditório então elas ficaram onde estavam e não foi expedido uma ordem de desocupação como ocorreu agora então na primeira na primeira notificação era para desocupar como se cada um pegasse a sua mudança abandonasse a sua casa e fosse embora isso não aconteceu passaram-se mais anos a primeira foi em 2008 a segunda em 2011 e agora em 2018 então da primeira tem 10 anos volta e meia vai ser no processo isso dá aquele impulso porque essa notificação ela tem uma função muito interessante ela significa oposição de alguém que impede formar completar-se o tempo para usucapir para alguém adquirir por usucapião então essas notificações elas impedem a aquisição por usucapião porque é oposição de alguém contra a posse exercida não é mas 2008 11 e 18 agora parece que há uma disposição maior nesse sentido e efetivamente o juiz que lá está vendo um processo que não acaba nunca não é já não se há decisões aqui entendendo que decisões se aplica quem não foi parte do processo entendendo que medida cautelar pode ter efeito satisfativo entendendo que alguém em alguma parte do mundo pode se apropriar de um patrimônio dessa monta algo em torno de 25 milhões de reais em benfeitorias alheias sem indenização a gente não conhece na história do país algo assim tão grandioso uma pretensão de enriquecimento ilícito tão de tamanha monta mas talvez até a medida judicial seja para forçar uma solução só que aí vem o proprietário e diz o seguinte vocês estão com a faca no pescoço aquele que o herdeiro que é autor do processo hoje que está buscando realizar aquilo que entende ser o direito dele Tomaldo pedi a gente para poder caminhar para as conclusões vamos concluir obrigado obrigado muito bem então ele dá prosseguimento ao processo e diz o seguinte olha vocês tem uma solução me paguem 400 reais o metro quadrado dos lotes e me paguem e fiquem com as prefeiturias é um valor que ele colocou então quem tem um lote de 400 metros quadrados pagaria 160 mil reais daquele terreno já comprado e pago há 30 e tantos anos comprado de quem era dono tinha o imóvel registrado em nome dele e não tinha nenhum nenhuma penhora registrada em cartório até então tem uma súmula do STJ a súmula 375 e diz que todo adquirente é considerado de boa fé enquanto não houver um mandado de penhora registrado no cartório de registro de imóveis esse mandado de penhora foi registrado em 1994 as compras a maioria das compras datam de muito antes disso então isso é uma questão importante agora o que nós precisamos fazer acima de tudo é manter esse empenho essa união essa força de todo mundo contar com a colaboração de todos que estão aqui se esforçaram para que aqui está para que juntos a gente possa encontrar a solução da nossa parte não há e não deve haver nunca radicalismo soluções que não sejam priorizando o diálogo então é esse o nosso objetivo agora a se continuar essa situação hoje as despesas estão suspensos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais houve um agravo de ter sido interessado que foi prontamente acolhido e concedido um aliminar de suspensão então está suspenso até julgamento de mérito desse agravo e a gente vai examinar aí primeira rodada de conversações se a solução não vier a gente viabilizar alguma outra medida social para fazer isso agora a eliminar foi dada por uma câmara e depois o desembargador encaminhou para a segunda câmara hoje está na segunda na décima segunda décima segunda aliás décima sexta concedeu a eliminar décima sexta foi para a décima segunda onde a eminente desembargadora ratificou aquela eliminar e deu prosseguimento ou seja notificou a autoridade o juiz da comarca enviou o ofício para que ele informasse agora já não é mais julgamento monocrático agora seria dos três desembargadores para definir perfeitamente da décima sexta câmara décima segunda agora décima segunda agora perfeito e inclusive seria garantido sustentação oral todo o processo devido pauta notificada com antecedência porque os moradores estão amedrontados dizendo que qualquer hora o juiz poderia requisitar a força policial então acho que é bom esclarecer os moradores hoje a decisão do juiz de primeira instância está suspensa na realidade quando tiver a pauta na décima sexta câmara vai ser com antecedência e mais do que isso qualquer decisão que a décima sexta câmara tomar cabem recursos ainda tanto de uma parte como de outra então é bom deixar bem claro isso que cabem recursos então isso é um processo lento é bom que também para vocês aquelas ameaças do do preposto do pseudo proprietário que vai lá dizendo e ameaçando não é uma coisa para uma decisão muito rápida daí que eu acho aquela outra ação que poderia ser entrada pelo doutor Mauro seria muito importante tanto que na hora que nós aprovarmos um requerimento aqui para o encaminhamento ao tribunal de justiça está tendo um encaminhamento geral mas eu vou pedir que seja aprovado colocado um outro requerimento que seja encaminhado para os desembargadores para o desembargador que deu a liminar na décima segunda e também para todos os cinco da décima sexta para que eles tenham consciência disso é da décima da décima sexta e da décima segunda então eu acho que é vocês terem claro que hoje vocês tem que estar organizados com apoio da prefeitura com apoio da câmara municipal com apoio dos deputados mas não muitos me ligam muitos mandam mensagem amedrontado porque o preposto dono que nós vamos pedir abertura do inquérito policial contra ele o preposto do dono passa lá fazendo ameaça então isso não é para decisão rápida tá bom é bom que vocês tenham claro que tem procedimentos legais que vão ser seguidos vão ser seguidos tá bom só isso que eu queria tranquilizar na fala do doutor Mauro eu vou só finalizar com meus agradecimentos a todos vocês agradecimento empenhado mesmo a essa casa a todos aqui nos acolheram os deputados de todos que vieram somar porque é hora realmente do diálogo de todos de boa de boa vontade fazer esse esforço para a solução de um problema tão grande e eu queria deixar uma sugestão a mais é que existe o instituto da desapropriação de interesse social é um caminho que pode ser verificado também aí seria um poderia ser estudado por parte da prefeitura uma desapropriação por interesse social poderia ser uma questão a ser examinada outra questão esse procedimento nós vamos resolver a Isidora aqui que é uma ocupação com milhares de famílias 2.500 famílias que na parte que não é do município o prefeito Calil entrou com a desapropriação por interesse social então é isso agora na Isidora o governo do estado entrou por interesse social para fins de agricultura familiar três áreas gravataí novo cruzeiro que era uma ocupação de 45 anos entrou com campo do meio e entrou com Felisburgo algumas ocupações dessas também com mais de 10 anos como ele não poderia desapropriar para fins de reforma agrária que é exclusivo do governo federal entrou com a desapropriação de interesse social para fins da agricultura familiar então nós resolvemos três grandes conflitos agrários e um urbano o prefeito Calil está resolvendo com essa desapropriação então seria importante também que a prefeitura teria que consultar seu jurídico analisasse isso também de qualquer maneira a gente sentiu o seguinte o que que resolveu na questão da Isidora ainda está se discutindo valores mas o que resolveu é que as ordens de despejo foram todas encerradas anuladas então todas com esse ato de desapropriação da prefeitura muito bem então eu queria realmente encerrar minha manifestação agradecendo mais uma vez a todos e essa oportunidade maravilhosa que tivemos aqui essa acolhida para que esse problema realmente tenha novos encaminhamentos e que ao final todos os interessados sejam contemplados na medida do efetivo direito que tenham nessa questão tá bom muitíssimo obrigado a todos vocês obrigado doutor Mauro representando aqui as famílias as 67 famílias de Matipó que tem aí o risco da perda das suas propriedades deputado do Valangelo tá solicitando aqui a presidência que a gente possa analisar os requerimentos aproveitando aqui a ocasião do coro nós temos aqui um número expressivo de deputados deputadas deputada Celise tá conosco também e aí eu vou depois nós vamos passar porque nós temos três pedidos de inscrição de fala aqui do público vamos fazer a votação dos requerimentos depois a gente retoma pra poder ouvir o público aqui presente os requerimentos são os seguintes assinados pelas deputadas Ione Pinheiro Celis Laviola deputado do Valangelo o deputado João Magalhães deputado Cristiano Silveira seletivo senhor presidente da comissão de direitos humanos as deputadas e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao titular da delegacia regional de polícia civil de manhã o sul pediu de providências para apurar as denúncias contidas nas notas taquigráficas aqui anexadas relativas às ameaças supostamente sofridas pelos proprietários dos 76 imóveis em Matipó objeto de pedido constante do processo 00030 12111 5 e ações correlatas relativas ao uso campeão esbulho possessório e reintegração de posse temos como autor o senhor Valdomiro Mendes de Almeida Neto requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 12ª renúncia extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a garantia dos direitos fundamentais dessas famílias moradoras do município de Matipó tendo em visto o eminente risco de serem desalojadas em razão do cumprimento de mandato de reintegração de posse para conhecimento o outro requerimento as deputadas e deputadas que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhado ao juiz titular da comarca de Abricampo pediu de providência para que reveja as decisões relativas ao processo 000-30-10-02-111-5 e demais ações relacionadas ao uso campeão e subúrbio processório e reintegração de posse de 76 imóveis em Matipó tendo como autor o senhor Valdomiro Mendes e o Almeida Neto considerando as denúncias contidas nas notas taquigráficas aqui anexadas relativas às ameaças supostamente sofridas pelos proprietários desses imóveis em particular as que se referem ao preço que seria deles cobrado caso as decisões relativas a esses méritos lhes sejam desfavoráveis requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a garantia dos direitos fundamentais de 67 famílias moradoras do município de Matipó tendo em visto o iminente risco de serem desalojadas em razão de cumprimento de mandato de reintegração de posse para conhecimento o outro requerimento as deputadas e os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que ao julgar em instância recursal o processo 000-30-10-02-111-5 e demais ações relativas ao uso de campeões do bulio processório e reintegração de posse 76 imóveis em Matipó tendo como autor o seu Valdomiro Mendes Almeida Neto considere as denúncias contidas nas notas taquigráficas aqui anexadas relativas às ameaças supostamente sofridas pelos proprietários desses imóveis em particular as que referem ao preço que seria deles cobrado caso as decisões do Tribunal lhes sejam desfavoráveis requer ainda seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas da 12ª Renúncia Originária dessa comissão que tem por finalidade de debater a garantia dos direitos fundamentais de 67 famílias moradoras no município de Matipó tendo em vista o iminente risco de serem desalojadas em razão de cumprimento de mandato de reintegração de posse para conhecimento e por fim as deputadas e os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja encaminhado aos desabargadores da 12ª e da 16ª câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedir de providências para que ao julgar a instância recursal o processo 00030102021115 e demais ações relativas ao uso campeão esbulo processório e reintegração de posse de 76 imóveis em Matipó considere as denúncias contidas nas notas taquigráficas aqui anexas relativas às ameaças supostamente sofridas pelos proprietários desses imóveis em particular as que se referem ao preço que seria deles cobrado caso as decisões desse tribunal lhe sejam desfavoráveis requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a garantia de direitos fundamentais de 67 famílias moradoras do município de Matipó tendo em visto o iminente risco de serem desalojadas em razão de cumprimento de mandato de reintegração de posse para conhecimento são esses os requerimentos passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento da votação dos requerimentos esses que foram lidos em votação os requerimentos as deputadas cada um por sua vez as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos agora a presidência convida a fazer uso da palavra usando aqui o microfone à nossa direita inscrito conosco o senhor Antônio Pereira Guerra e depois o senhor Ítalo Dávila Bom dia a todos aos senhores deputados aqui os vereadores ao senhor prefeito ao doutor Mauro Lúcio que aceitou estar junto com nós desde o início ao senhor deputado do Valangelo que desde o início tem nos apoiado e gente eu ouvi vários pronunciamentos aqui de vocês falar sobre sofrimento eu desde o dia 26 de abril eu tenho acompanhado cada família dessa cada pessoa dessa indo na casa deles durante 15 dias recolhendo recolhendo o documento e eu olhava para a mão deles tremula suando para pegar um documento e dizendo isso é sofrimento e você olhar que a pessoa não tem a renda de um até dois salários menos conseguiu formar uma casa trabalhando duro durante 30 anos depois de ter comprado um lote pagado ele construído a sua casa e você pegar na mão das pessoas e olhar nos olhos delas ela te dizendo vai dar tudo certo e você não saber mas você dizer para ela vai sim isso é sofrimento e eu vi eu posso citar alguns nomes aqui inclusive da mãe da Luciana a dona Selma ela chorou segurando nas minhas mãos trema e isso dói na gente eu vi também o senhor José Campeiro a angústia do sofrimento tem e o senhor Antônio Moreira que tem uns 87 anos é doído você olhar nos olhos da pessoa 30 anos morando num lugar construir a sua casa e no dia 15 de maio depois daquela angústia uma suposta determinação dos juízes que nós teríamos que desocupar a nossa casa uma ordem judicial o pessoal reuniu na porta da minha casa todos vocês aqui e por um instante nós ficamos lá durante um ou dois minutos um conversando entre si sem saber o que fazer sem saber se você podia ficar na sua casa para o dia seguinte e eu naquele momento olhei para cada um deles e falei meu Deus por quê? depois de eu ter olhado para eles e visto o sofrimento de cada um mais tarde na minha casa a minha sogra chega que adquiriu o imóvel em 1980 chorando perguntando para onde nós iríamos eu tenho dois filhos um deles que para mim olhou para mim e falou pai mas você não disse quando a gente compra alguma coisa é seu? o outro mais novo disse para mim não pai eu vou te ajudar vou te vender bíblos credos isso dói porque eu não tinha resposta para dar para eles e realmente é um sofrimento que eu não desejo para ninguém ninguém faça isso porque nós passamos do dia 26 até o dia que nós tivemos essa ordem foi sofrimento eu sei porque eu acompanhei cada família dessa indo dentro da casa de cada um e conversando com eles eu não desejo para ninguém isso eu vi sofrimento e eu quero que Deus abençoe que nós nunca mais passamos por isso porque você quer acabar com um homem com um pai de família ou com a mãe tira-se o teto da cabeça dele pode tirar tudo dele mas não tira o teto a casa para os seus filhos muito obrigado muito obrigado senhor Antônio Pereira agora com a palavra o senhor Ítalo Dávila e depois Lauzimar da Costa bom dia a todos primeiro eu tenho eu venho aqui dizer eu estou no mesmo sofrimento de cada um e eu venho não venho aqui a discórdia com deputados enfim eu não procurei essas pessoas porque eu não tinha mais recursos meu pai é um dos 10% da cidade que já foi citado que tinha e tem escritura e meu pai comprou e pagou e meu pai foi criado com o João que está do meu lado aqui sabe foi compro foi pago e eu cheguei em casa um dia minha mãe falou meu filho se você não entrar nessa briga quem vai entrar minha mãe não tem mais recursos minha mãe tem seu pai comprou seu pai pagou aí foi onde eu resolvi tomar intermédio dessa briga e juntei com com Antônio e com outros mais e estou vendo o sofrimento de cada um onde eu cresci eu tenho 32 anos meu pai me ensinou a trabalhar ali eu vou sair dali eu vou para onde? 400 reais um metro quadrado eu vou falar com meu pai o que? embora? deixar aquilo ali? fazer o que? vai embora pai? vou ficar com você o que você quer que eu faça? eu tive que procurar o poder legislativo estou com o prefeito sou amigo dele todo mundo me conhece uma cidade pequena todo mundo conhece a luta nossa eu vim aqui porque não tem mais recurso onde vira e fala assim uma escritura foi caçada caçada como? meu pai comprou meu pai pagou a fazenda que foi trocada na área nossa está lá intacta que hoje é fonte de renda de outra família e nós? vamos voltar lá tomar com a fazenda daquela família vou falar o que com meu pai? eu tenho 32 anos de idade vou vou amparar ele com o que? se eu não tiver união com vocês que estão aqui representando nós quem vai estar por mim lá? quem vai? eu estou aqui pelo meu direito e pelo direito de cada um de vocês porque eu falei várias vezes com o Elisa eu não saio daqui aqui eu comprei aqui eu paguei aqui eu não tenho condição de pagar 400 reais mais um metro aqui eu estou sofrendo ameaça e daqui eu quero união de cada um de vocês porque é mais do que merecido que um dia que meu pai foi embora levar uma consciência limpa que me ensinou a trabalhar e correr atrás do direito que foi dele é nosso e aqui tem cada um aqui lutou para ter eu vejo eu cresci trabalhando trabalho no Lava Jato nunca viraram falar assim todo mundo conhece a pessoa que eu sou falar assim ah ganhou isso ganhou que não ali meu pai me ensinou a trabalhar entendeu e eu não vou dar de mão beijada nada a ninguém eu estou aqui pedindo vocês pelo amor de Deus para entender isso aí para me mostrar o caminho se a escritura é julgada abaixo derrubada o que mais que vale nesse país o que mais que vai valer eu não não tenho mais onde questionar até porque a defesa se procurar um advogado é caro a gente não tem condição de manter isso a vida inteira vai levando isso vai levando isso vai levando isso a nossa área é uma área grande mas ela foi compra foi paga aí eu vou virar e falar ah tá é um milhão e seiscentos mil que eu acho que que é o valor que daria pela uma coisa que meu pai comprou e pagou e eu chegar em casa todo dia meu pai vai deitar primeiro que eu porque ele não quer me ver triste e na hora que se isso acontecer onde meu pai vai enfiar para chegar para um filho que criou ali para falar assim meu filho nós perdemos isso aonde eu quero que algum de vocês manifeste isso aonde que vai acontecer isso que país nós estamos depois de uma coisa dessa acontecer só isso que eu tenho a falar e peço continuidade nisso ajuda e agradecimento a todos que estão aqui a todos de coração que daram o dia de cada um para estar aqui sofrendo junto com nós porque isso é sofrimento isso não é coisa boa que eu desejo para alguém não é sofrimento obrigado a todos pela ordem senhor presidente eu só gostaria que a intervenção do ítolo aqui não vai sair nas notas taquigráficas as lágrimas que ele verteu aqui nessa comissão agora nem as lágrimas de muitos que estão nesse auditório então meretíssimo juiz de abre campo senhores desembargadores que vão julgar essa questão não tem como no papel traduzir a dor das pessoas mas nesse momento nesse auditório aqui da assembleia legislativa várias pessoas estão emocionadas e chorando que isso ajude sensibilizar que nós precisamos de um judiciário de rosto humano não a insensibilidade do lucro ou da especulação imobiliária mas sim o direito das pessoas então eu traduzo para quem vai ler as notas taquigráficas as lágrimas que estão sendo vertidas aqui nesse plenário e que elas sensibilizem também os senhores julgadores obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputada Celise eu quero só ressaltar a felicidade do deputado Durval em dizer isso e que tenhamos sempre menos a frieza do papel e mais a sensibilidade humana nos julgamentos obrigado deputada temos ainda uma última intervenção que é do do Lausimar da Costa é da Lausimar a senhora Lausimar da Costa desculpe gostaria de estar cumprimentando a todos e agradecer a Deus por eles terem nos permitido chegar até onde chegamos porque nós sabemos que essa causa é uma causa muito difícil é muito emocionante porque nós sabemos que é famílias nós estamos mexendo com famílias não é com qualquer pessoa não é com famílias de Deus e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas porque eu sei que ele proporcionou para a gente esse momento ele escolheu ele selecionou pessoas para estar aqui conosco nos ajudando e nos apoiando nessa causa como assim o Antônio falou que o Ítalo é muito emocionante saber que a gente foi uma pressão psicológica muito grande durante todos esses anos nós sofremos muito com isso de saber que mais dia menos dia viria de novo essa guerra sobre a gente mas eu creio em Deus um Deus maravilhoso que está acima de todas as coisas e ele está conosco nessa batalha eu estou ouvindo ali a vereadora Rita ela falando assim que a gente não pode aceitar um não e realmente nós não vamos aceitar um não nós vamos lutar até as últimas consequências e sabemos que para isso Deus colocou pessoas diante de nós pessoas maravilhosas de bom coração pessoas destruídas que vão estar ali lutando por nós eu lembro que há 16 anos atrás eu tinha visto uma reportagem da mesma situação que nós estamos passando eu fui para o quarto e chorei meu filho estava com 4 anos e falei seu mãe por que você está chorando eu falei assim ah porque eu estou vendo pessoas que estão prestes a perder as suas casas eu falei assim vamos orar mãe vamos pedir a Deus e jamais poderia imaginar que nós seríamos protagonistas da mesma história agora mas eu sei que Deus vai nos ajudar e agradeço a cada um de vocês que está conosco nessa causa e que Deus possa abençoar cada um a cada um que está aqui que veio participar conosco que está aqui dando apoio direto e indiretamente porque nós sabemos que sozinhos nós vamos conseguir mas em primeiro lugar Deus e o apoio do nosso advogado que Deus instituiu para nós glória a Deus e aleluia e a salva de paz para Deus muito obrigado senhora Lousmar eu quero pedir a compreensão dos colegas aqui e a colaboração dos deputados porque eu tenho aqui três requerimentos que foi de uma reunião anterior que não tem a ver com o tema mas que precisam ser aprovados então considerando que nós temos um coro qualificado pedir os colegas que nos ajudem aqui nessas aprovações na votação deputada Celise queria passar a presidência porque tem um requerimento que eu sou autor para que você pudesse coordenar essa votação com a palavra o deputado Cristiano da Silveira para apresentação de requerimentos de sua autoria excelentíssima senhora presidenta comissão de direitos humanos o deputado subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado ao centro de apoio operacional das promotorias de defesa dos direitos humanos do Ministério Público pedir de providência para averiguar as denúncias de que os professores não foram ouvidos no processo de apuração de truculência na atuação da polícia militar no movimento pacífico de reivindicação dos professores da rede municipal de ensino infantil no município de Belo Horizonte ocorreu dia 23 do quadro de 2018 na avenida Afonso Pena conforme exposto na 11ª reunião extraordinária dessa comissão ocorrida em 8 de 6 de 2008 em votação o requerimento senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a condição dos trabalhos ao deputado Cristiano da Silveira obrigado deputada mais dois requerimentos autoria deputado Antônio Jorge deputado Durval Ângelo senhor presidente os deputados subscrevem requerem nos termos regimentais seja realizada audiência pública dessa comissão para debater o projeto de lei 4.828 de 2017 que autoriza o estado a conceder pensão especial mensal vitalícia intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela rancenias em votação requerimento os deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado outro requerimento deputado Rogério Correia o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado e ao comandante geral da polícia militar pediu de informações sobre o andamento das investigações relacionadas à utilização de força desproporcional pela polícia militar durante ato pacífico dos professores das unidades municipais de educação infantil o mês no dia 23 do 4 de 2018 na avenida Afonso Pena em Belo Horizonte em votação requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos consulta deputado do Valangelo se deseja fazer as considerações finais olha Cecília Meirelles no cancioneiro da inconfidência nos diz que o preço da liberdade é a vigilância permanente a gente pode usar essa expressão da poetisa Cecília Meirelles para dizer que o preço dos direitos é a vigilância permanente o preço da garantia da casa de vocês é a vigilância permanente então eu acho que essa vigilância permanente a gente vai estar junto com vocês vigiando se precisar a gente faz nova audiência aqui se for ter votação no tribunal nós deputados vamos lá vocês vão com a gente eu acho que a gente tem que fazer a vigilância permanente e mesmo lá né na cidade vocês construírem as parcerias com a prefeitura com a câmara igrejas e outros mais que podem ajudar vocês então contem conosco nessa vigilância permanente eu e o deputado João Magalhães temos uma reunião agora com a presidência da assembleia com os líderes e a mesa diretora e a gente vai ter que se deslocar para a reunião que seria às 11 horas só estão esperando a gente mas de qualquer maneira contem vamos estar vigilantes permanentemente né e a gente vê o próprio conselho do evangelho o orai e vigiai do evangelho também serve como alerta para nós agora obrigado ok para a sua consideração final deputada Celise eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram né em busca dos seus direitos em busca dessa causa tão importante e dizer que estou à disposição para vencermos mais essa batalha né e a presença de vocês mostra que realmente o que realmente é justo o que realmente precisa ser feito estamos juntos nessa luta obrigado deputada prefeito voltinho só deixar aqui eu conheci hoje doutor Mauro agora aqui mas já vem acompanhando com os moradores a presença dele no jurídico lá com vocês é deixar à disposição o executivo lá assim como as famílias me procurar lá para algumas documentações algumas realizações nós estamos lá à disposição o senhor como jurídico à frente pode pegar o meu contato lá se precisar de alguma coisa dentro da prefeitura é que seja mais para não ser oneroso muito demorado que as coisas são bem demoradas de documentação se precisar nós estamos lá à disposição é deixar a prefeitura à disposição do seu jurídico muito obrigado obrigado voltinho no microfone no microfone de fato eu acho que faltou da nossa parte aqui um agradecimento ao prefeito Walter Magest que nós estamos vendo lá as engenheiras da prefeitura fazendo levantamento de casa em casa fazendo medidas e confrontações certidões para nos entregar nos auxiliando a documentar esses imóveis eu sei que há um esforço do município do prefeito Walter Magest especialmente para regularização fundiária de imóveis do município que não estão com uma ameaça de despejo mas também as pessoas não têm título de propriedade então esse abraço que ocorre aqui hoje essa união toda é muito importante a gente está vendo o reflexo disso lá e vamos precisar de continuar assim para que a gente possa com todas as forças possíveis resolver esse problema muito obrigado prefeito muito bem agora a deputada Ione Pinheiro bom doutor Mauro quando o senhor colocou tão bem colocada que hoje essa situação a gente fica com vergonha que eu acho que o judiciário tem que reconhecer esse erro que aqui trata as pessoas trabalhadoras que tem direito aqui não é ninguém invasor aqui são trabalhadores que deram a vida deram a vida e a direito deles então eu só espero que o judiciário reconheça esse erro e reconheça o direito de cada um de vocês cadê o Ítalo cadê ele olha Ítalo tem certeza que seus pais devem estar muito orgulhosos de você de você estar aqui nessa luta e honrando o nome deles que Deus abençoe a todos vocês gente estamos juntos nós vamos juntos eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vitória ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião originária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e a comissão de direitos humanos permanece à disposição de todos vocês obrigado tem ótimo